Roberto, vamos confirmar os resultados desta última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro pra você. Nós teremos ainda três partidas que serão disputadas, duas hoje e uma amanhã. E esses são os resultados. Cruzeiro e Bahia ficaram no 1x1. O Atlético Paranaense venceu o Flamengo por 3x0. O Palmeiras ganhou do Vitória por 3x0. Internacional 1x0 sobre o Paraná. Tá até na liderança antes da bola rolar no Morumbi, né? Corinthians recebeu o Grêmio. Grêmio 1x0. Grande atuação do Grêmio. Gol do Everton Cebolinha. O Santos fez 3x0 no esporte na Vila Belmiro. Jogando bem, por sinal, né? Jogos já encerrados nesta rodada do Campeonato Brasileiro. Que tem realmente 16 gols na rodada. Uma média de 4 gols até aqui, né? América e Fluminense. São Paulo e Chapecoense daqui a pouco. E Vasco e Ceará amanhã. O Inter lidera assim que a bola rolar no Morumbi. Com um empate, o São Paulo será o campeão simbólico do primeiro turno. Tem os mesmos 38 pontos e as mesmas 11 vitórias. O Flamengo tem 37. O Grêmio foi a 36. Essa parte de cima tá muito embolada. O Atlético com a vitória se mantém em quinto. A frente do Palmeiras que também venceu. Mas o Galo tem uma vitória a mais. 10 contra 9. Corinthians tem 26 pontos. Aí já temos uma abertura nessa luta aí. Até o sexto tá bem definido. Uma briga pela ponta da tabela. Cruzeiro 26 pontos. Fluminense 22. Ainda joga. Bahia 22 pontos. Ganhou um pontinho hoje, né? Botafogo ficou nos 22. O América Mineiro tem 21. Recebe o Flu já já. O Santos tem 21. O Santos tem uma partida a menos contra o Vasco. Mas já jogou a próxima rodada, né? O jogo contra o Ceará, que foi 1 a 1. Chapecoense 21 pontos. Entra em campo já já contra o São Paulo. Esporte 20. Vasco 19. O Vasco joga segunda-feira contra o Ceará. E tem dois jogos a menos. Que foram remanejados no campeonato. Atlético Paranaense 18. Ceará 16. E o Paranaclube com 14 pontos. A classificação, repito, faltando três jogos para o encerramento da rodada. E ainda três jogos que foram remanejados de outras rodadas. O Domingão do Faustão tá chegando aí. O Domingo da Solidariedade segue na tela da Globo. Você continua participando do Criança Esperança. E vai curtir as atrações do Domingão do Faustão. Logo mais no Fantástico. A Corrida dos Cavalinhos. Os gols do domingo. Com o nosso Tadeu Schmidt. Vem aí. O Domingão do Faustão. Quarta que vem o Brasileirão. Vai estar de volta na tela da Globo. Logo depois de Segundo Sol. Futebol na Globo. Aqui a emoção.